Da zona de rebaixamento do grupo A da competição, vitória de virada sobre o Guarani de Sobral ontem em Campina Grande. Veja como foi. Foi mais um domingo de grande público no Amigão. E a criançada pé-quente entrou em campo para dar aquela sorte aos jogadores e aos papais 13 anos. Loucos por uma vitória como presente. Mas a primeira embalagem veio com gosto amargo. Bismarck bateu sem chance para Danilo e abriu o placar para o Guarani de Sobral. Só que o pacote alvinegro era bem maior. E só dois minutos depois, Christian fez todos os pais levantarem no Amigão. Essa pintura vale replay. Olha só onde a bola foi parar. Que golaço! E não demorou para Luciano Amaral ser derrubado na área. Pênalti indiscutível. O juizão estava lá no lance. Brasão foi para a bola e virou o jogo. Aí o Amigão virou uma festa. No segundo tempo, o burro greciarense foi para cima com tudo. Na bobeira da zaga, Fernandes acertou a trave. Ribinha bateu cruzado e ela saiu, mas foi por muito pouco. O sufoco estava grande. Até que na entrada da área, Vavá recebeu a bola e a pancada. Ou seja, pênalti de novo. Ele mesmo bateu e jogou um caminhão de gelo no ânimo do Guarani. E fim de papo, 13, agora fora da zona de rebaixamento, 3, Guarani 1. Parabéns então para o Galo, né? E o fim de semana teve mais futebol. Ontem nós tivemos a primeira partida do quadrangular final do Campeonato Paraibano da 2ª Divisão. Atlético e Desportiva Guarabira se enfrentaram no Estádio Perpetão, em Cajazeiras, com vitória para o time da casa por 2 a 0. O outro jogo da rodada entre Miramar e Cruzeiro será na quarta-feira, em João Pessoa. E pela Taça Paraíba, Sub-19, Botafogo e 13 também se enfrentaram ontem, com o fronto que vale uma vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior no ano que vem. O Belo saiu na frente nesta final, depois de vencer por 1 a 0 a partida que foi disputada no Estádio da Graça. A decisão será domingo que vem, no Estádio Amigão, em Campina Grande. Se o Galo vencer por um gol de diferença, a decisão será por pênaltis. Vitória do 13 por 2 ou mais gols, o título fica com o time de Campina Grande. Viu, Patrícia Rocha? Muito obrigada pelas suas notícias de hoje, Caco. Boa semana para você. Para você também.